Você com certeza já ouviu aquela velha história de que precisa comer como um rei de manhã, um príncipe à tarde e um mendigo à noite. Mas será mesmo que o café da manhã é a refeição mais importante do dia? Bom, meu nome é Carla Basílio, esse é o sexto vídeo da série Verdades Indigestas, a série que tá quebrando um por um os mitos da alimentação saudável. E se você se obriga a tomar café da manhã porque você sempre ouviu isso, que é a refeição mais importante do dia, já deixa aqui seu desabafo nos comentários, curte esse vídeo que ele com certeza vai ser libertador pra você e também compartilha com seus amigos. Olha, eu realmente acredito que aquilo que você faz ao acordar é determinante pro sucesso ou pro fracasso do seu dia, Seus sentimentos, seus pensamentos, o seu planejamento ou a ausência dele, quando você encostar sua cabecinha no travesseiro à noite, tudo isso vai ser determinante pra dizer se foi um dia bom, se foi um dia produtivo e feliz ou se foi só mais um dia no calendário. Eu estou muito desculpada, isso foi muito fora da linha. E quando o assunto é alimentação saudável, sustentável e equilibrada, saber o que comer no café da manhã e o que não comer, com certeza vai influenciar e muito o seu planejamento na sua dieta, como você queira chamar, durante todo o dia. Não porque o café da manhã é a refeição mais importante do dia, mas sim porque escolhas erradas podem desencadear um efeito cascata em curto, médio e longo prazos. Você já reparou que muitas vezes a gente acorda sem fome nenhuma, mas basta comer uma torradinha, uma fatia de pão ou uma fruta mais doce e logo em seguida você já está com fome? Isso aí é a insulina agindo no seu corpo. A insulina é o hormônio que impede o seu corpo de usar a gordura como fonte de energia e também que bloqueia o seu cérebro de receber o sinal de saciedade. E o principal gatilho para ativar a insulina no seu corpo é a glicose, o açúcar no sangue. E como eu já falei algumas vezes, todo o carboidrato que você come, sem exceção, se transforma em glicose no seu corpo. A glicose, o açúcar como você quiser chamar, estimula também áreas do seu cérebro ligadas ao prazer e à recompensa. Então, quanto mais açúcar você come, mais você quer comer. Então, se você já inicia o seu dia comendo alimentos ricos em carboidratos, a tendência é que você queira comer cada vez mais carboidratos ao longo do dia. Aquela vontade desesperada de comer um doce depois do almoço, de comer mais um doce à tarde, de comer mais um doce à noite. Tudo isso pode ter começado ali no seu café da manhã. Isso é ruim para qualquer pessoa, nessa vontade desenfreada de comer doce, essa falta de controle sobre a comida é ruim para qualquer pessoa, mas principalmente para quem está em emagrecimento. Além disso, níveis elevados de insulina logo pela manhã diminuem a capacidade das suas células de queimarem gordura durante todo o dia. Por outro lado, manter a insulina baixa nesse momento do dia permite que outros hormônios trabalhem de maneira muito mais eficiente, com destaque para os hormônios pró-longividade, como o GH e a testosterona. Lembrando que ambos são anabólicos, ou seja, ajudam na construção de massa magra, de músculos e também ajudam na queima de gordura. Então, mantenha a sua insulina baixa o máximo de tempo que você conseguir, especialmente se você estiver em emagrecimento e dois, se você quiser ter um controle maior sobre a sua fome. É o meu caso, por exemplo, eu não quero fazer várias refeições ao longo do dia, então eu prefiro, quando eu faço um café da manhã, que ele seja pobre em carboidratos e rico em proteínas e gorduras. E, principalmente, isso evita um efeito cascata de consumo de carboidratos ao longo do dia. E aí, claro, vem a fatídica pergunta. O que eu vou comer, então? Meu Deus, se eu tirar o carboidrato, não me sobra opção nenhuma. E a opção que naturalmente surge são os ovos, né? Eu já falei sobre ovo aqui, vou deixar um vídeo para você dar uma olhada. Eu gosto muito de comer ovos de manhã, é uma maneira gloriosa de você começar o seu dia. E muita gente fala, mas só ovo? Primeiro, que a pessoa faça a vida inteira comendo pão com margarina de manhã e nunca reclama. Aí, quando surge a opção do ovo, fica de mimimi. Mas, além do ovo, você pode fazer de inúmeras maneiras, né? Omelete, frito, cozido, poché, com vegetais. Enfim, você pode comer também abacate. Pode fazer uma vitamina de abacate com leite de coco ou com algum leite vegetal, né? De castanhas, de amêndoas. Pode usar, inclusive, as oleaginosas para fazer algum tipo de receita ou comer com iogurte. Iogurte integral, natural, com a sua gordura, sim. Porque eu também já falei sobre os benefícios de incluir gorduras. Gordura natural dos alimentos na sua alimentação. Coco também e todos os seus derivados, né? O óleo de coco, a fruta em si. Só o açúcar de coco que eu não recomendo, já que vai ser rico em carboidrato. Até bacon, se você quiser comer, você pode comer também, né? Qualquer carne, qualquer gordura natural dos alimentos, você pode comer. Porque foi isso que o ser humaninho evoluiu comendo. Do not come back. Queijos maturados, que são os queijos amarelos, parmesão, mussarela. Enfim, queijos maturados você pode comer também. Tudo isso vai te dar muita saciedade. Você vai poder... Você vai ficar horas e horas aí sem ter que se alimentar de novo. Evitando ter que fazer lanchinhos, né? Ao longo do dia. E pra te ajudar ainda mais, eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um artigo lá do blog. Que tem várias opções de café da manhã. E eu explico melhor o que comer, o que não comer, por que comer, o por que não comer. Ainda mais detalhado, caso você queira uma explicação mais profunda. Lembrando que se você tá em emagrecimento e você não sente fome pela manhã, não se obrigue a comer. É muito mais fácil a gente seguir os sinais que o nosso corpo nos dá, do que ficar seguindo regrinhas aleatórias inventadas pela indústria alimentícia, que é a que mais se beneficia da gente comer o tempo todo. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha feito sentido pra você. Se inscreve no canal e ativa as notificações pra você ser avisado sempre que eu postar um novo vídeo. Tá bom? Beijo grande e arrasa na vida!